Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos deixar aquele like, se inscrever no canal e se quiser ver fotos diárias. Vai lá no Manual das Aves no Instagram e siga a gente lá. E roda a vinheta! Pessoal, hoje eu vou estar falando sobre o que? O que é Ringuinec? Eu vou dar 5 dicas. Muito obrigado, Mursão. Vou dar 5 dicas para vocês, para vocês saberem a coisinha maravilhosa que é um Ringuinec fêmea. Mais para frente eu vou também dar pontos positivos sobre o Ringuinec fêmea, que eu acho meio difícil. Mas vamos lá. Dica 1. Ringuinec fêmea, pessoal, é menos mansa do que um Ringuinec macho. Não sei porque ela é fêmea, mas é muito mais difícil você deixar uma Ringuinec mansa, principalmente quando ela fica mais adulta. Muitos têm comprado Ringuinec fêmea, porque o criador tem falado que é melhor, mas não. Ele só quer vender Ringuinec por ser fêmea, que é mais difícil. Por quê? Porque, primeiramente, ela não fica tão mansa como o macho, não tem um colarzinho. E vamos para a segunda dica, para você saber. Segunda dica. O Ringuinec fêmea, uma hora está te amando, uma hora está tentando arrancar um pedaço do seu dedo. Então, pessoal, muitos Ringuinecs, as pessoas falam, não, meu Ringuinec é manso, não sei o que lá. Sim, até dois anos, às vezes, o Ringuinec fica um amor, mas aí, quando ele atinge já mais a idade adulta, vira um terror. E as fêmeas são mais bipolares do que um macho, machos são mais aceitáveis. Dica três. O Ringuinec fêmea grita demais, grita muito mais do que um macho. O macho tem um pouco mais facilidade de falar do que a fêmea. Não vou falar que todos Ringuinec falam, não. Aqui eu sempre falo para o pessoal, meu, de 30 Ringuinec, dois Ringuinec vai falar. E pode falar bem, ou pode falar só duas palavras. Então, você nunca compra um Ringuinec pensando que ele vai falar igual um papagaio. Porque nem mesmo um papagaio é garantido que fala bastante. Dica quatro. O Ringuinec fêmea é muito mais difícil de se associar com outras aves. Mas o macho é muito mais tranquilo para você associar com calopsita, agapones, periquitos, entre outras aves. A Ringuinec fêmea, não. Dependendo do que for, ela pode até matar uma outra ave sua, de outra espécie. Ou mesmo da mesma espécie. Eu sempre recomendo, se você tem uma Ringuinec fêmea e compra um macho, nunca põe na mesma gaiola que ela. Vai acostumando fora. E com o tempo, você tenta pôr ela em outra gaiola, bagunçar bastante a gaiola dela, poleiro, os potinhos. Para ela tirar aquele poder territorialista, para aceitar melhor um macho. Se não, pessoal, você põe de manhã, na hora do almoço ou à tarde, ela já está quase matando o outro Ringuinec. Então, toma muito cuidado. Dica cinco, pessoal. Pessoal, essas coisas que eu falei, essas dicas anterior, faz a Ringuinec fêmea acabar sendo um pouco mais barata do que o macho. Porque é muito mais difícil do criador vender a fêmea. Porque o macho é mais bonito pelo colar. Eu acho, pelo colar, fica muito mais invocado. Ele fala mais, entendeu? Ele é muito mais dócil do que a fêmea, entendeu? Então, ele é mais associado com outras aves. Vocês podem ver o Fanny, ele se dá bem com todas as aves. Então, por isso, a fêmea é um pouco mais barata. Quando você for comprar, você pode precisar que ela acaba sendo um pouco mais barata. Dica seis, pessoal. Aquela dica bônus para vocês. Pessoal, nunca compra casais. Quer uma ave mansa? Comprou macho ou uma fêmea. Nunca compre em casal. Por que? As pessoas estão perguntando para mim bastante lá no Instagram. Porque simplesmente, pessoal, se você compra um casal, não fala só de Ringuinec. As aves vão se juntar e não vão dar tanta bola para você. Quando você for pegar uma ave, você vai ter que pegar as duas. Você nunca vai conseguir ficar com uma na mão, porque a outra vai ficar gritando para ficar junto. Porque eles formam um casal. Então, eu sempre recomendo você comprar uma ave e, depois, no mínimo, seis meses, comprar a outra ave. Porque a primeira ave, ela já vai estar bastante acostumada com você. E essa nova ave que vai chegar, ela vai começar acostumando. Só que ela já vai estar se espelhando na ave antiga. Só que, pessoal, também falo para vocês que a ave antiga, que já estava lá com vocês, vai ter um pouco mais de ciúmes dessa que chegar. Então, eu recomendo você dar sempre mais atenção para a que chegou do que a que já está lá. Por que? Porque ela pode ter brigas por causa disso. Mas não é nada que você possa pegar com o tempo e se associar às duas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aqui embaixo ou aqui. Não sei qual que é. Se inscreva no canal também. E, se tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo que eu respondo para vocês. Demora um pouquinho, mas eu estou respondendo. E até o próximo vídeo.